Mais de um século de história. Aos 110 anos, Dona Maria Josefa da Silva, moradora de Goianésia, a 170 quilômetros de Goiânia, ainda esbanja saúde e principalmente lucidez. Ela lembra com detalhes de como era a vida em Minas Gerais, terra onde nasceu. Hoje, ela ainda faz algumas tarefas domésticas. Esse vídeo foi gravado no dia da entrevista e mostra a aposentada fiscalizando a horta. A cebola está muito feia. Eu uso minhas roupas, desde a hora que eu levanto. Eu não gosto de ficar sentada, não gosto de trabalhar. Ela nasceu no dia 25 de maio de 1912 em Bambuí, interior de Minas Gerais. Teve três maridos, todos já falecidos. Oito filhos, doze netos, dezesseis bisnetos e em breve vai conhecer a primeira trineta. Um mês antes do nascimento da Dona Maria Josefa, o Titanic tinha afundado. Hermes da Fonseca era o oitavo presidente do Brasil. Depois dele, mais 31 assumiram o cargo. A rainha Elizabeth, quando nasceu, ela já tinha 14 anos, para você ver. E foram outras coisas que aconteceram no mundo que mudaram o mundo. Ela também presenciou as duas guerras mundiais, 21 Copas do Mundo e está animada para a 22ª em novembro. Ela viu todas as Copas, porque a primeira Copa do Mundo foi em 1930, no Uruguai. Quer dizer, ela nasceu em 1910, então 1912, né? Ela nasceu em 1912. E a primeira Copa foi em 1930. Em novembro, agora, ela vai ver a 22ª. E ela gosta de futebol? Acompanha? Tores? Como é que é? De vez em quando ela... Quando tem jogo no Brasil, ela assiste, né? Dona Maria Fonseca viveu no período de grandes pandemias, como a gripe espanhola e a asiática, que chegaram ao Brasil assim como a Covid. E adivinhem? Ela não pegou. Meu irmão pegou, que mora aqui com ela também. Pegou. Ela não pegou. Eu não peguei. A minha outra irmã também não pegou. Com tanta coisa vivida, o último dia 25 de maio não poderia passar em branco. A família se reuniu e comemorou os 110 anos de Dona Maria Josefa. Foi a primeira festa de aniversário dela. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Madrinha Josefa! Viva! Você gostou da festa? Gostei, gostei demais. Dos oito filhos, quatro já faleceram. Carmen é a mais nova, com 62 anos, e diz que tem hora que precisa segurar a mãe. Tem que segurar, porque tem hora que eu esqueço dela. Um segundo que eu esqueço dela. Ela está lá no fundo do quintal. Pega duas partes por vez e sai lá para o quintal. Eu tenho medo dela cair. Nilza é viúva de um dos filhos da Dona Maria e se considera uma filha também. Quando eu casei com o filho dela, a gente estava em condição muito ruim, entendeu? E ela nos ajudou muito mesmo. Muita coisa que eu tive. Ela que nos deu a mesa, o armário, ela que nos deu. Tem panela lá em casa. Tudo ela que nos deu. Você precisa de ver o tanto que ela nos ajudou. E não sou eu, mas meu esposo. Ela ajudava qualquer um que precisava. E ela ajudava. E ajuda até o corpo, se for possível. Kleber é conhecido antigo da família e jornalista da cidade. Ele acredita que Dona Maria é a moradora mais velha de Goianésia. Oficialmente, a gente não tem esse dado. Assim, em relatos, né? Fala que tem uma pessoa mais velha, mas eu nunca vi. Segundo as pessoas que eu conheço, fala, né? Que ela é a mais velha. Carmen acredita que a paciência da mãe a levou e vai levá-la ainda mais longe. Ela é muito calma. Ela é nervosa, não. Ela é calma. É religiosa, né? É religiosa. E a força dessa família pode estar também no sangue. Ela tem a avó dela, a mãe do pai dela, que morreu por 120 anos. Vocês esperam chegar nessa idade também, todo mundo? Eu não. Eu tenho certeza que não. E a dona Josefa, você acredita que vai chegar lá? Eu acho que ela... Olha que ela passa os 120 anos.